O quanto você acha que a calistenia, ela mexe com o psicológico de uma pessoa também? Cara, eu acho que mexe da mesma forma que qualquer outro esporte pode mexer. Você tá se distraindo, tá buscando progresso em alguma coisa, e a gente sabe como ter um objetivo e ir atrás dele é importante pro ser humano. E o quanto de resiliência, de capacidade de foco é necessário pra fazer uma atividade como a calistenia? Hum, depende de cada um também, mas eu, por exemplo, eu sempre programo meu dia a dia em torno do meu treino. Eu vou treinar a tal hora, então eu tenho que mudar as outras coisas. O treino eu nunca mexo, é sempre focado, tudo é focado no treino. E pra fazer os movimentos também, você precisa ter uma persistência um pouquinho chata também, né? Você não deve acertar de primeira tudo, né? Não, e principalmente os de freestyle, quando você tende a errar, você tende a abrir os calos. Porque você não pega a barra na hora certa, às vezes você pega, tá muito embaixo, dá muito impacto. Aí muitas vezes você não consegue segurar. Quando você não consegue segurar, a mão dá aquela deslizada. Aí às vezes o calo sai inteiro. E acontece muito quando você tá aprendendo o movimento. E aí? E aí, esperar uma semana curar, mete esparadrapo, vai treinando e mete bronca. Mas você esperava uma semana ou ia com a mão aberta mesmo? Ah, enrolava esparadrapo e continuava. Qual que foi a maior lição que você pegou com a caristenia, mano? Paciência. Por quê? Ter paciência de não querer aprender as coisas rápidas, porque eu me lasquei muito, né? Tentando aprender antes da hora e tal. E bate até um certo arrependimento, né? Mas agora já era, não tem como voltar atrás. Ter paciência e sempre com calma, quando você tá vivenciando coisas novas. Boa. Eu preciso de algum equipamento, algum tipo de tênis, algum tipo de roupa? Ou não? Do jeito que eu vou, eu vou. Precisar não precisa, mas se você tiver a possibilidade de adquirir, é sempre bom. Munhequeira, cotoveleira, às vezes um paralete até ajuda. Inclusive, Edson, calma aí. Tem um presente pra você aqui, ó. Tem presente, pô? Tem, pô. Aí, ó, você que é convidado do podcast, Caio vai fazer um tutorial aqui pra vocês de como é que vocês chegam aqui, tá? Rapaziada, trazer presente pro Edson aí, pô. Aqui, ó, é uma munhequeira. Pô. Inclusive, vai te ajudar até não tomar mão de vaca no jiu-jitsu. Pode usar ela nos treinos também. Pô, eu acabei, acabei não, tomei uma mão de vaca esses dias. Meu punho quase foi pro caralho. Eu tô, mano, tá com dor até hoje. Ah, que bonitinha, pô. Aí você desenrola, enrola e amarra no final da Corned. Pô, que bonita, mano. É patrocinadora? É, pô. Corned.com, hein, rapaziada. A gente ia trazer um paralete pra você também. Boa. Desse daqui, ó. Mas no estoque ainda não tem e demora um pouquinho de tempo pra fazer. Mas eu trouxe aqui pra mostrar. Pô, pede pra eu mandar isso daí. Não, vai mandar, vai mandar. Olha que bonitinho. Aí, ó, aqui, parada de mão fica muito mais fácil de você fazer. Pode crer. Nossa, que uma benção. Mano, depois que eu tomei, eu tomei uma mão de vaca da Edip. Tava pegando, sabe que você tá pegando o kimono aqui por baixo pra fazer a raspagem? Puta, deixei o bracinho sobrando. O cara só deitou. Nossa senhora, e como dói, né? Pô, isso aqui é lindo, hein? Pô, muito bem feito, cara. Sim. Pô, quem faz isso daqui? É o Marcelo. Marcelo Cornetti, o nome da marca é o sobrenome dele. Cara, muito bonitinho, cara. Top, né? Olha, com um apoiozinho de borracha, que tá sempre bem feito. E, cara, aqui você consegue treinar flexão, L-seat, que é aquele... Pode crer. Em posição sentada com a perna pra frente, parada de mão. E aqui dá muito mais estabilidade pra você fazer os movimentos. Isso aqui ajuda na hora de fazer flexão? Ajuda. Pô, que legal. Ajuda tanto pra pessoa que não quer ficar com a mão aqui, ó, muito alongada, sabe? Tem gente que sente dor nessa posição. Ali você pega na posição mais neutra, mais natural, tende a não doer. Pô, aquele... Nossa, tô... Coloquei aqui, minha mão ficou até boa. Tô precisando comprar uma unhaqueira pra mim. Pô, obrigado, ó. Cornetti, é isso? Isso. Cornetti, pra quem quiser conhecer aqui os materiais. O que mais eles têm lá, além disso? Tem barra, tem paralel... Esse paralelite aqui tem três alturas diferentes, esse aqui é o menor. Pode crer. Tem paralela alta também, também tem barra de parede, elásticos. Cara, que legal, faz tudo pra... Faz tudo pra calistenia. Pô, que legal. Tem muita marca pensando em calistenia hoje? Cara, fora a Cornetti, só vi outra aqui no Brasil. Que legal. E na gringa também deve ter muito mais coisa, né? Ah, com certeza. Qual que é o país que você vê que tem mais... Você falou da Rússia? Uhum. Que a calistenia é pesada? É. Como é que é? Qual que é a diferença que você vê daqui pra lá? Cara, eu vejo que lá tem muito recurso e lá, querendo ou não, teve uma época aí, se eu não me engano, que foi usada a calistenia, o rendimento físico, pra você conseguir bolsa nas escolas. Então é muito popular. A prática de atividade física, quando você vai pra outros países, quando você vê de outros países aqui, é muito diferente. Aqui é só futebol. Aqui é só futebol. É. E ali lá, né? Você vê futebol aqui, se for pegar a parte física do futebol, é ridícula, né? É muito mais o talento, porque os moleques quando vai pra fora, o físico é puxadaço, né? Até mesmo escola norte-americana, dia a dia, a barra, a educação física deles é diferente da nossa. Bem diferente. A nossa é bater uma bola, né? Você joga uma bola, bota os moleques pra correr atrás. A deles tem outras coisas, né? Pô, mas que legal, mano. Fiquei... Pô, gostei bastante. Vou dar um salve neles. Pede pra eles mandarem pra mim. Não, eles vão mandar. Vamos mandar um para ali. Depois você manda. Vou cobrar mesmo, mano. É... Mano, pra gente terminar aqui, eu quero falar um pouquinho de alimentação. Quanto que é importante a alimentação pra prática da calistenia, mano? E agora você tocou na ferida. É? Por quê? Porque eu não faço dieta, nunca, não consigo. Não pode ser. É. Tá comendo no Mac? Ontem foi um rodízio de pizza. Mas, ó, vamos ser sinceros aqui, rapaziada. Não, irmão, tá de sacanagem. Quantas pizzas você comeu? Não, quero saber agora. Ontem peguei lá e foram 15. Não, não pode ser. Pedaço? Foi. Isso dá duas pizzas, mano. Ah, foi 15 ontem. Mas, ó, rapaziada, vamos ser sinceros aqui. Eu não faço dieta, mas não me use como exemplo. Se eu fizesse dieta, eu tenho certeza que o meu físico estaria melhor. Tá. Mas... Mas antes de treinar, tu não bate os 15 pedaços de pizza? Não, antes de treinar não dá não. Tem que ir mais leve. Pô, pode o quê? Senão prejudica. Eu costumo não comer antes de treinar. Por exemplo, eu treino por volta ali das meio-dia, onde eu moro. E eu acordo ali por volta das oito, tomo um café leve. Tá. E antes de treinar não como nada. Eu prefiro ir leve. Mas isso aí vai de cada um também. Eu... Tem gente que se não comer, não consegue treinar. Fica quase desmaiando. Eu prefiro treinar mais leve. Pode... Porque deve ser... Porque também, puta, é como qualquer esporte, né? Não deve dar pra você mexer muito no rango antes de exercício. Deve ficar pesadaço. É muita coisa. Você tem que estar ali com a barriga contraída. Se estiver cheia, não rola, mano. Pra mim, não rola. Porra, não. Guarda a dieta. Me pegou muito aqui. Pensando que ia ser bem em maior aula aqui. Não. 15 pedaços de pizza ali. Pior que não. Fazendo um muscle up e a vida tá ótima. Esse que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast sobre calistenia com o Caio. Pra você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Deixa um outro corte que você vai gostar. E é nóis. Valeu.